As perspectivas para o setor financeiro têm se deteriorado nas últimas semanas por conta das recentes intervenções do governo no setor. O Banco do Brasil, Itaú, Unibanco e o Bradesco tiveram suas recomendações de compra rebaixadas para manutenção pelo BTG Pactual, que manteve sua recomendação de venda apenas para o Santander Brasil. No relatório divulgado pelo Banco Hoje, o BTG revelou que tem uma visão cautelosa sobre os bancos de varejo brasileiros diante do lento crescimento do crédito, pressões em margens e a qualidade ruim dos ativos. E não é só o Banco de André Esteves que tem uma perspectiva negativa para o setor no Brasil. Ontem, o Barclays já havia anunciado a redução das estimativas e preços-alvos para os bancos brasileiros, levando em consideração, além da interferência do governo com os cortes das taxas de juros, os resultados negativos referentes ao primeiro trimestre de 2012.